Verdadeiras relíquias, como esta televisão, a primeira a cores, fabricada por uma empresa no Brasil em 1973. E esse rádio ainda mais antigo, da década de 40, um rádio militar que pertencia ao exército na Segunda Guerra Mundial. A paixão de Talvani Lucato é pelo rádio, mas no acervo é possível encontrar um vasto material. Rádios de diferentes épocas, televisões de várias gerações. Um enorme acervo de câmeras filmadoras, fotográficas, são cerca de 50 mil discos de vinil, mais de 16 mil fitas cassetes e mais de 3 mil fitas de rolo. Na memória, são programas de rádio, jornais, transmissões, jogos de futebol, como essa narração de uma partida de futebol entre Brasil e Áustria em 1971, no estádio do Morumbi, em São Paulo. O laboratório da população da Áustria cai agora para o Brindarino. Todo esse material está sendo repassado para HDs, para que não seja perdido. Trabalhar com arquivo não é barato, é caro, você tem que ter manutenção, você tem que ter a preocupação da digitalização. E hoje não há mídia segura no mundo. A mídia segura hoje é backup do backup do backup. Só que o radialista e pesquisador não esconde a preocupação com o acervo. Na própria casa, em armários antigos, as paredes necessitam de uma pintura e o forro recentemente teve que ser consertado. A gente tem um gasto substancial aqui todos os meses, energia elétrica, enfim, compra de HDs externos, onde a gente adiciona todos os áudios e vídeos que são gravados diariamente. Aqui nós temos uma atividade diária. Desempregado há quase dois anos, a situação ficou ainda mais delicada para manter o espaço. Apaixonado pelo rádio, Talvani Lucato já viajou com a família por 12 capitais brasileiras, onde teve a oportunidade de visitar emissoras e fazer amizades. Na casa do radialista, são vários brindes enviados por amigos. Já andamos bastante, viagens de ônibus, de avião, sem patrocínio, sem apoio, só mesmo a nossa força de vontade, que eu acho que o objetivo maior é fazer isso, resgatar a história do rádio, estou fazendo a minha parte. Infelizmente, teve pessoas que não fizeram a sua parte e isso, de certa forma, divulgava não só o meu trabalho, mas também divulgava o meu estado, divulgava São Luís, mostrando que aqui também tem pessoas que se interessam em preservar a memória do rádio e da TV. E aí